Como Deus é lindo, né? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Compartilhar ali, sabe aonde? Mateus 5, verso 44. Eu quero falar assim, o que fazer com o inimigo? Mas a gente tem inimigo? Pode ter? Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. O que fazer com o inimigo? Sabe o que a gente tem que fazer? Mas eu lhe digo, amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Algo muito interessante que Deus tem falado tanto comigo. Nós sabemos também em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa luta acontece nas regiões celestiais. Mas vamos pegar ali, o inimigo é quem? Aquele que influencia uma determinada pessoa. Nós somos influenciados. Ou por Deus ou não. Então sempre há uma influência sobre nós. Sabe quando você perde o controle? Quando você desequilibra, não é o Espírito Santo de Deus que está te influenciando. Mas quando no meio de uma turbulência, no meio de uma dificuldade, você tem uma atitude. Uma atitude que transforma aquela situação. Uma atitude que você não teria naturalmente. E que o resultado é tão positivo. Nós podemos observar que é Deus nos influenciando. A gente se permitindo ser influenciado por Deus. E é algo que Deus tem falado muito comigo. E eu quero deixar isso pra você. Nós estamos aí passando por várias fases na nossa vida. Vamos começar mais uma etapa. Vamos começar mais um ano. Mas a gente não tem que esperar começar um novo ano pra mudar as nossas atitudes. Se nós queremos ter saúde, ser saudáveis emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós precisamos fazer o que a palavra diz. E ela fala, ama o inimigo. Ora por quem te persegue. E nós vimos um exemplo maravilhoso na vida de Jó, em Jó 42. O que acontece? Ele tinha amigos, presta atenção. Mas ele teve amigos que o acusaram. Pensa aí, você tem um amigo e de repente esse amigo te acusa. Te chama de ladrão. Te acaba com você. Fala que você tá em pecado, sua família morreu porque você é louco. Ele justifica todos os seus erros com atitudes que você poderia ter tomado, mas na verdade não tem nada a ver. Imagina o seu coração. Imagina a tristeza. Imagina a frustração. Imagina aquela pessoa te perseguindo. Algo lindo que Deus ensina é que, o que Deus faz? Os amigos de Jó precisavam de oração. Os amigos que naquele momento usaram uma teologia que não era a teologia do Espírito Santo e tentaram justificar aí toda a ação, tem uma consequência. Então se ele tá vivendo essa consequência, é porque ele teve uma ação errada. E não necessariamente, que é o que nós aprendemos ali no livro. E algo muito lindo é que Deus fala pros amigos, vocês vão precisar que Jó ore por vocês. Ou seja, Deus tratou com os inimigos. Com aqueles que se permitiram ser influenciados. Não pelo Espírito Santo de Deus. E na medida que eles tiveram, eles que acusaram, eles que falaram de Jó, eles que... Imagina, você conversou demais, você falou demais. Não devia ter falado tanto. De repente Deus fala, você vai ter que ir lá pra quem você falou tudo aquilo que você queria. E vai ter que pedir ele pra orar pra você. Imagina o tratamento pra essa pessoa. E o receio dele também. O que será que é? Como é que vai ser? E Deus fala, eu só vou te abençoar se você for pedir oração. Deus tá trabalhando e Deus também está honrando Jó. E naquele momento, Deus está libertando Jó. Por quê? Às vezes a gente não tem vontade de orar por quem persegue a gente, não. Muitas vezes a gente não tem, naturalmente, a gente não quer amar quem é nosso inimigo, quem fala mal da gente. Mas, se você sabe de pessoas que às vezes têm falado mal de você, pessoas que às vezes te criticam, enfim, faça uma lista aí com o nome dessas pessoas. E a partir de hoje, comece a orar por elas todos os dias. Comece a liberar palavras de bênção sobre a vida delas. Algo lindo que aconteceu, foi que Jó abençoou aqueles seus amigos. E Deus mudou a sorte de Jó e restituiu Jó em dobro. Jó não fez aquilo pra ter tudo restituído em dobro, não. Jó fez aquilo porque foi um processo de libertação na vida dele. Porque aquele sentimento de tristeza, de mágoa, aquela frustração que ele tinha tido com os seus amigos, que naquele momento foram influenciados e se tornaram inimigos, contra a vida de Jó, aqueles inimigos, aquelas pessoas, o que acabou acontecendo? Eles tiveram a oportunidade, oportunidade de serem transformados, oportunidade de serem tratados, e Jó a oportunidade de ser completamente liberto. Então, nós não vamos ficar presos a nada, não. E naturalmente, o Senhor vai nos restituindo. Naturalmente, Deus vai trazendo tudo aquilo que a gente precisa, porque se nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, obedecer a palavra, ama o inimigo, ama aquele que te machuca, ora por quem te persegue. O Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então, escreva aí, faça aquela lista de pessoas que às vezes você sabe, que podem estar falando de você, e você vai começar a orar diariamente. Senhor, eu libero amor sobre a vida de fulano. Eu oro por essa pessoa. Eu abençoo a sua vida em todas as áreas. Mas não com algo, com a motivação errada, mas algo com a motivação de quem é livre em Deus. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar. Vamos liberar aí essas pessoas no mundo espiritual. E vamos deixar Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Que nós não venhamos ser um empecilho para Deus derramar mais dEle sobre nós. Restituir aquilo que Ele tem sobre nós. Amém? Pai, obrigada, porque a Tua Palavra, ela nos ensina a andar na contramão do mundo de uma maneira que não nos faz sofrer. A Tua Palavra nos ensina a ter atitudes que somente quem tem intimidade contigo consegue ter. Porque são atitudes, muitas vezes, que vão contra a nossa vontade, contra aquilo que nós queremos. Mas são atitudes que vão alimentar o nosso espírito. Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E quando nós temos atitudes conduzidas e guiadas pela Palavra de Deus, nós alimentamos o nosso espírito. Obrigada porque o Senhor nos ensina a enxergar de maneira diferente. O Senhor não nos ensina a olhar olho por olho, dente por dente, cultivar e cultuar tristezas, decepções, mágoas, mas ensina realmente a nos fazer nos transformar em pessoas livres. Livres, sim, ao ponto de orar e abençoar por quem muitas vezes nos decepciona, nos frustra, nos persegue. E que o Senhor vença trazendo ao nosso coração. Nomes de pessoas que às vezes ficaram frustradas conosco, às vezes estão magoadas conosco, sejam com razão ou não, enfim, não importa. E aquelas que nós não sabemos que nós venhamos orar assim, de maneira geral. Senhor, abençoa aqueles que me perseguem. Mas se nós sabemos o nome, vamos colocar os nomes, vamos ter uma oração bem eficaz para que a gente possa abençoar, sim, essas pessoas. E liberar, liberar no mundo espiritual, ministrando saúde física, espiritual e emocional na vida de cada uma dessas pessoas. Porque nós queremos e nós seremos homens e mulheres livres diante do Senhor. Sabendo que nada pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho nas nossas vidas. E por essa palavra tão poderosa, libertadora, restauradora, que realmente nos faz andar mais livres, com os ombros mais leves, sem peso nenhum. Porque sabemos que estamos cumprindo aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.